Para me expressar com você. Vamos, vamos, vamos. Você tem Johnny Rivers aí? Qual que você tem de Johnny Rivers? Tem muita coisa aqui. Eu vou cantar. Você vai cantar também? Eu vou lá. Johnny Rivers. Baby, baby, I'm your down. Não, não. Tem aquela outra. Você tem aquela uma que diz. Long stones, não? Long stones? Pode ser. Manda bem mesmo. Ele fala em inglês. É lá em cima, hein? Então vamos ver. Ele canta em inglês melhor que você. Vamos tentar. Ok, ready? Ok, vamos. 1, 2, 3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu ainda não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eu tento, e eu tento, e eu tento, e eu tento, eu não posso ter mais de satisfação. Quando eu estou jogando em casa, e a merda está na rádio, e ele está me dizendo mais e mais sobre por que, eu tento, eu não posso ter mais dito? Então eu tento, eu tento, e eu tento, e eu tento, eu tento, eu tento, eu quero a sua Do you say, what I say I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction And I try, and I try, and I try, and I try I can't get no I can't get no When I try to leave my car That's the next one you're here to read it all So just do the much in nature You decide you're here to read it all I can't get no I can't get no Hey hey Woo That's what I say Hey 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 What do you guys say? Oh Now Vamos lá! Muito bom! Ok, ok. Deixa eu ver o que você tem. Eu tenho que ver isso.